Hoje o top 10 vem com muito luxo, glamour e riqueza. Ah, são as mansões dos famosos. Onde as celebridades passam seus momentos de relaxamento, lazer e conforto. Quais suas excentricidades, ou palavras difíceis de falar. Quanto valem suas mansões? Tudo isso agora no Muito Show. Em décimo lugar, Eddie Murphy. O ator de Hollywood é uma figura, um dos maiores comediantes do mundo, fez fortuna com seus filmes. À frente de sucessos como O Tira da Pesada e Doutor Doolittle, Eddie Murphy logo saiu de Nova Jersey para habitar uma luxuosa mansão ao lado de outros astros. Claro, né? A casa tem toda a aparência de um luxuoso hotel antigo e diversas mortomias. São duas piscinas, uma para adulto e outra para crianças, sala de cinema, pista de boliche, quarto de brinquedos para crianças, fontes, quadra de tênis e até uma quadra de vôlei de praia. A casa foi vendida por cerca de 40 milhões de dólares. É dinheiro para mais de metro, né não? Dá para comprar uma construtora inteira aqui no Brasil. Em nono lugar, Luan Santana. Ele é o cantor sertanejo mais... do mercado, né? As meninas piram com esse cara. Ele tá milionário, apaixonado, contando tudo e nem ligando porque vão dizer. E colecionando residências por aí, viu? Ele tem uma em São Paulo, Santa Catarina, uma mansão em Londrina, no Paraná. Essa última, gente, é gigantesca. Nela, Luan relaxa e curte tudo o que ela oferece. Em dois enormes andares. Com piscina, quadro de futebol, academia, um lago privativo com peixes. E até um espaço só para guardar os presentes das fãs frenéticas. Quando perguntado sobre a parte que mais gosta em uma casa, Luan explica. Eu gosto de todos os cantos, mas se a casa não tiver uma bela vista, não vai me conquistar. Pois é, imagina quantas moçoilhas não querem acordar com Luan Santana e admirar a vista de uma bela mansão. Em oitavo lugar, Britney Spears. Ela foi um dos maiores sucessos no reino da música adolescente. A loirinha conquistou o mundo com hits como Give Me Baby One More Time, Oops, I Did It Again, Toxic. Uma boa parte da grana que a Britney ganhou, ela investiu em suas casas. Sim, eu disse casas. Ela tem duas mansões. Uma em Calabaças, na Califórnia, que é enorme, diga-se de passagem, né? Ela tem espaço para churrasqueira, piscina, playground e uma própria sala de cinema. Será que ela fica assistindo o seu maior fiasco no cinema, o Crossroads? Não, seria tortura, né? O terreno da casa tem mais de 3 hectares de terra. Sabe quanto custa? Por volta de 22 milhões de reais. Nossa! A cantora também tem outra propriedade em Beverly Hills, avaliada em mais de 7 milhões de dólares. Tranquilo, né? Apesar que, assim, tranquilidade, ela não tem muito, já que é uma das celebridades mais perseguidas por paparazzi. Até mesmo no conforto do seu lar. E que lá! E que lá! A top das tops, presença confirmada no nosso top 10, a estrela maior das passarelas, é a nossa brasileira, Gisele Benjen. E antes de falar do lar doce lar da modelo, eu tenho que falar que ela é a top model mais bem paga do mundo. E isso, ó, há vários anos consecutivos. A fortuna avaliada da loira é de 940 milhões de reais. Gente, é muita grana. Então, seu recanto, ó, é esse aí. Gisele Benjen e o marido Tom Brady construíram um verdadeiro palácio em Brentwood, na Califórnia. O valor estimado do imóvel é de 50 milhões de reais. Sem contar os 27 milhões que pagaram pelo terreno. E quando eles crescerem? Bom, sem falar na área verde, né? Onde ela cria diversos animaizinhos. Gente, tem, tem uma ponte. Uma piscina em formato de lagoa, um spa, um elevador e um berçário para os filhos Benjamin e Vivian. Gente, um berçário? E quando eles crescerem? Bom, sem falar na área verde, né? Onde ela cria diversos animaizinhos. E esse aí, ó, é o espaço favorito da modelo. Abre aspas para a Gisele. Eu adoro meu jardim. Tem um pequeno pomaro, mortinha. Criamos até galinhas. É importante para meus filhos saberem de onde vem a comida. É brincadeira? E eu contente que abriram um mercadinho do lado da minha casa, bem pertinho, que dá para ir a pé. Em sexto lugar, Ana Hickman. Outra top model que ganhou o mundo. E hoje é uma das maiores apresentadoras do Brasil. Depois de estrelar muitas campanhas, a loira foi convidada pela Record para apresentar o Hoje em Dia. Isso em 2005. O tempo passou e ela foi ganhando espaço na emissora. Hoje possui um salário de cerca de, atenção, 700 mil reais. Com toda essa grana, a top num popô para comprar uma bela moradia em Itu, interior de São Paulo. A luxuosa mansão está em uma propriedade de 6 mil metros quadrados. E ó, tem três andares, oito quartos, elevador panorâmico e até uma boate. Sim, ela curte uma baladinha privativa. Até um reality show foi gravado lá, gente. A casa da Ana Hickman, que escolheu uma repórter para o programa da gata. Todo o seu estilo e elegância foram refletidos na bela mansão, né? É a cara dela. Em quinto lugar, Jô Soares. O humorista e apresentador é um fofo, né? Inteligente, conceituado. Jô sempre foi referência em bom gosto e classe. Jô nunca foi de ostentar. Mas quando o assunto é sua moradia, ele não poupa esforços nem dinheiro. O apresentador montou uma bela mansão, unindo dois grandes apartamentos, em uma das regiões mais caras de São Paulo. Um andar de cima, com cerca de 600 metros quadrados, é onde efetivamente o Jô mora, né? E no andar de baixo, encontra-se o, como ele mesmo batizou, né? O Espaço Cultural Jô Soares. Um local sem paredes, que abriga uma biblioteca, lareira, sala de reuniões, um estúdio musical, um piano de cauda, uma barbearia, olha só. Uma capela e uma estante gigante de coleção de miniaturas. Diferente, né não? Uma vez, com a reforma do apê do apresentador, a vizinha, Adriane Galisteu, entrou em atrito com o humorista. Era muito barulho, mas ficou tudo em paz no final, né? Outra boa. Para ele se locomover entre um andar e o outro, Jô usa um tobogã cilíndrico transparente, que se estende do chão ao teto. Todo bom humor e cultura do nosso querido gordinho, é muito bem representado no seu apartamento. Chama a gente para tomar um café aí, Jô! Em quarto lugar, o bonitão Ronaldinho Gaúcho. Ele foi um dos maiores jogadores do mundo e um marco na história do clube espanhol Barcelona. Em 2004, o craque chegou a ter um dos maiores salários da história do futebol, você lembra disso? Sua mansão, que já foi colocada à venda, era enorme, uma das maiores do país. O craque comprou sua humilde residência pelo valor de 20 milhões de reais. Tá bom pra você? Situada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tinha cerca de 3 mil metros quadrados, quadras de futebol, duas piscinas, não, na verdade, duas piscinas, churrasqueira e muita festa e pagode até o sol raiar. Tanto que seus vizinhos reclamavam da algazarra que o meninão fazia com os parças dele, né? Devia ser uma bagunça, imagina. De tantos problemas, ele colocou sua casa à venda por 5 milhões a menos que pagou. Ele pagou 20, né? Então, 15. Ele é gente como a gente, né? E fez até apelo na internet pra alugar o imóvel. Dá uma olhada no que ele postou. Oi, galera. Aproveitando o movimento desses próximos meses, tô colocando minha casa do Rio pra alugar, tá? É uma bela casa, onde tive muitas boas experiências com meus amigos e minha família. Dê uma conferida, tá lá no site. Abraços, hashtag CasaR10. Ó, eu não queria alugar não, Ronaldinho. Eu queria só que você me convidasse pra um churrasco desses aí, no seu casarão. Em terceiro lugar, Beyoncé e Jay-Z. O casal maior da Black Music Internacional são, juntos, né? Uma máquina de ganhar dinheiro. Os dois cantores vendem muitos discos ao redor do planeta. E, claro, sem falar nos shows lotados e lucro de outros artistas que o Jay-Z produz. Ou seja, é muita grana. E o recanto da família é simplesmente absurdo. E isso porque é apenas a casa de verão, tá? A mansão fica nos Hamptons, nos Estados Unidos. Lugar super nobre. Tá avaliada em, atenção, atenção? 44 milhões de dólares. Isso em real. Eu diria, dá mais ou menos uns 110 milhões de reais. A mansão tem nove quartos e 11 banheiros, divididos entre a casa principal e a de hóspedes. O lugar tem quadra de basquete, pista de boliche, spa, pista de skate e um salão de festas com equipamento de DJ e karaokê. Além de piscina, claro, né? O local tem também garagem pra oito carros. Eu nem saía mais de casa. Eu nem brigava com a esposa também. Ó, o Jay-Z pode morar em um cômodo e não ver a Beyoncé por meses. Em segundo lugar, Xuxa Meneghel. A rainha dos baixinhos tem tudo o que o dinheiro pode comprar. E muito mais, né? Com fama internacional, Xuxa pensou em uma casa de cinema. Sua primeira mansão foi a famosa Casa Rosa, a tal Casa Hollywoodiana. Tá pros fãs de Xuxa, como o famoso rancho Neverland, tá pros fãs do astro Michael Jackson. O terreno era de 78 mil metros quadrados. Durante anos, fãs faziam plantão em frente à mansão da Loura, ávidos por ver a musa de perto e, quem sabe, conseguir conhecer a casa por dentro. Por sorte, a loira abriu sua mansão pra alguns programas de TV, matando a curiosidade de seus seguidores. A mansão tinha um cinema particular, estúdio fotográfico, academia de ginástica, piscina e um L ponto. Muita mordomia. Sem falar todos os figurinos usados em seus programas matinais, que eram guardados num galpão só pra eles. Xuxa se movimentava pela propriedade a bordo de dois carrinhos elétricos, de tão grande que era a área em volta da Casa Rosa. Palácio de Rainha mesmo, hein? Agora, Xuxa se mudou pra outra luxuosa mansão na Barra, no Rio de Janeiro. Quem entra na propriedade de três andares com seis suítes não se surpreende só com a grandiosidade, mas com o bom gosto da decoração toda clean, né? E moderníssima. No meio da colossal casinha, encontra-se um viveiro de cem metros quadrados com palmeiras de sete metros, onde habitam soltos, quarenta pássaros de estimação. A própria casa é ecologicamente correta, com recursos como captação de água da chuva pra irrigação e lavagem externa, piso de mármore industrializado e aparelhos de ar condicionado com gás ecológico. Xuxa, não é só chique, não. É amiga do meio ambiente. Uma vez, a rainha contou sobre a empreitada. Ela disse, queria morar no meio do mato, então criei esse espaço. Quem dera, hein? Todo meio de mato fosse igual a esse meio de mato aí. Em primeiro lugar, Michael Jackson, o grande rei, o homem que se tornou o mito da música pop, era ídolo, excêntrico e trilionário. Sua mansão ficou famosa no mundo inteiro e se tornou um templo para os fãs do cantor. O grandioso rancho Neverland, que em português é a terra do nunca, cê sabe, né? Do Peter Pan, a história do Peter Pan, lembra? Então, era assim que ele queria se sentir, como personagem que não crescia e sempre estava ao lado de várias crianças. Cê sabe que esse fato trouxe alguns problemas sérios pro Michael, né? Como acusações de pedofilia e tal, o que levou a ele, Michael Jackson, e sua mansão Neverland pras páginas policiais. Localizado na Califórnia, Estados Unidos, o astro morou sozinho no local por 17 anos em busca de privacidade. Não funcionou, né? Aliás, pelo contrário, o isolamento só fez com que aumentasse o interesse do público e, consequentemente, da imprensa sobre a vida dele. Com mais de 2 mil acres, o rancho tem uma enorme mansão, um zoológico e um parque de diversões. Gente, é muita ostentação. Em 2008, o cantor Pop vendeu a propriedade por acumular uma dívida milionária. Cinco anos mais tarde, a propriedade foi colocada à venda por um valor que pode chegar aos 85 milhões de dólares. Na vida de Michael, nem tudo foi mágica como foi em Neverland. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, olhando e babando nessas mansões maravilhosas dos famosos, né? Você é sempre bem-vindo e bem-vinda aqui na nossa humilde residência. Até o próximo Top 10, pessoal! Tchau!